O GUNDÊ São rainhas do mar Mar misterioso mar Que vem do horizonte É o berço da sereia Lendário, infascinante Olha o canto da sereia Lá, lá, ô, toquei a lua Em noite de lua cheia Ouço a sereia cantar E o luar, e o luar Sorrindo, então se encanta Com as doces melodias Os madrigais vão despertar Ela mora no mar Ela brinca na areia Com o balanço das ondas A paz ela semeia Ela mora no mar Ela brinca na areia Com o balanço das ondas A paz ela semeia O gunde, o gunde, mara, bocaia, lai, soba O mochu, inaí, juaná, inaí, manjá O gunde, mara, bocaia, lai, soba O mochu, inaí, joaná, inaí, manjá São rainhas do mar Mar Visterioso mar Vivendo o horizonte É um beijo da sereia Lendário e fascinante Olha o canto da sereia O alaô, toqueia a lua Em noites de lua cheia Ouço a sereia cantar E o luar E o luar Sorrindo Então se encanta Com as doces melodias Madrigas no despertar Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz ela semeia Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz ela semeia O gunde, o gunde, mara, bocaia, lai, soba O mochu, inaí, juaná, inaí, manjá São rainhas do mar São rainhas do mar